Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soccer Minas de 2017 pedindo a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilhe nas redes sociais galera e esse galera também se inscrevam aí no canal dos parceiros que estão aí na descrição galera no último vídeo a gente conseguiu a classificação em bala liberta para a próxima fase da libertadores estamos aí na semifinal da libertadores estamos aqui em sexto colocado com 35 pontos estamos indo mal demais aqui na série H galera mas é pelo propósito estou focado totalmente na libertadores e na copa do brasil as duas copas do brasil que a gente está jogando aí e aqui por isso que a gente está tão mal aqui em sexto colocado então é isso aí para ver que os dois jogos que a gente vai fazer vão pegar o time do goiás e também vamos pegar que o time do fluminense e vai ser o próximo jogo aí na próxima rodada também vai ser também pela série aí do comentário no alto brasileiro e no grana sim galera tô aqui pra dizer isso pra vocês galera que bugou o vídeo passado e a gente tenha ganhado para o time do do seatron soldiers aí por 5 a 0 mas bugou então eu tive que jogar de novo e ganhei de 5 a 1 agora eles fizeram comigo e aqui para o grêmio a gente tem ganhado aí para o grêmio por gol então o jogo então também de novo e perdi aí perdi não empatei 0 a 0 contra eles então bora focar aqui vão pegar aqui dois time pela série a e o próximo jogo vai ser pela libertadores pela semifinal e contra o time do tigre vai ser pela semifinal e da libertadores então aqui eu vou jogar o time titular aqui contra o time do goiás e provavelmente também contra o fluminense mas a gente viu por eu acho que eu vou botar o time reserva também então é isso aí sem mais delongas vamos que vamos aqui para o jogo e contra o time do goiás estão ainda mais jogos que vai ter na rodada a gente vem de um empate contra o time do crema e nossos rivais o nosso clássico bora botar aqui em todo o campo e vamos dar aqui na tática e sim galera também tá assustado tá machucado voltou aqui e borra não foi aqui também lá vocês viram lá no vídeo passado em que é bom vou borra votou tem cansado aqui a de baió tá com certo vou começar aqui de prima aqui dá um descanso aqui a de baió vou começar aqui comigo é o borra e vou botar aqui ó cadê a lione a lione não ali não aí não que eu vou deixar aí um aqui no banco como opções para substituição e esse é só essa substituição por enquanto o meu campo bora deixa eu dar uma olhada aqui no meu campo até uma bocada aqui no jogo mais tomara que nem não bora ver que vai sair que o jogo em cadê não substituir nossa essa bocada que é bronquinha nossa hoje hoje eu vi que o negócio tá bom hoje o negócio tá bom demais hein nossa olha pra isso eu acho difícil eu conseguir fazer essa substituição aí vou tentar aqui ó pronto consegui aí fazer a substituição quase que não conseguia então a nossa o vídeo tá só por causa da bugação deu uma prolongada ali ó na instrução já budei a botar em todo o campo vão que vão aí contra o time do goiás vai ser dentro de casa e com o nosso torcida e é galera hoje o jogo está totalmente da hora aqui tá bugando tomar a nossa hoje tá demais galera hoje tá demais o bug em então é isso aí vamos que vamos aí contra a equipe do goiás vai ser aqui dentro da nossa casa nossa torcida a gente tá com o time totalmente completo só alguns jogadores que estão um pouco cansado mas dá pra jogar a gente tá precisando da vitória porque a gente tá indo muito mal aqui na série A contra os time brasileiro porque a gente está totalmente focado aí na Libertadores e na Copa do Brasil ó teve ali dois chutes pra cada lado aí nesse primeiro tempo e tem um lance ali para o time do goiás de falta ali não pode chutar pro gol pega ali o nosso goleiro pega aí Danilo Fernandes faz a defesa aí nesse primeiro tempo tá um jogo nossa eles estão ajudando melhor a Tânio melhor que a gente é galera tem mais um lance ali mais uma falta de cruzamento na área pode sobrar de bola Cleiton chute nas mãos do goleiro Danilo Fernandes novamente nossa a gente tá jogando mal demais aqui contra o time do goiás hein nossa mais um lance ali pra eles toque de bola no meio gol do time do goiás 1 a 0 aí nesse primeiro tempo e nossa a gente não tá indo muito bem nesse jogo tem mais um lance ali pra eles não se tem que mudar vou mudar aqui a tática do time bora ver a chuta nas mãos do nosso goleirão aí Danilo Fernandes bora aqui mudar a tática do time não tá indo muito bem aqui no jogo então eu vou mudar aqui na tática por enquanto vou deixar aqui em próprio campo pra gente segurar mais a bola ali na nossa área galera porque tá difícil ali pra gente e no segundo tempo a gente faz substituição não vou fazer substituição agora nesse primeiro tempo olha galera só teve aquele lance ali de gol ali do time do goiás aí importante mesmo aí no jogo deixa eu ver aqui ó não tá jogando muito bem nossos dois atacantes aí na água e Miguel Borra é faldinha também não tá indo bem na partida hein é mas a gente não tem o que fazer aqui no time o time não tá cansado então eu vou mudar aqui ó mudar aqui de lado nossos dois atacantes bora ver que ele joga melhor aí mudando de lado então é isso aí vamos que vamos aí para esse segundo tempo aí contra o time do goiás a gente começou mal começou com gol ali do time do goiás com cleiton e ó a gente tem uma amarelada ali pra eles ali e lima aí mas o amarelo pode ser expulso então bora ver o que vai acontecer nesse segundo tempo é parece que o time não entrou em campanha né galera nossa novamente no contra-ataque para o time do goiás ali chuta nas mãos do nosso goleirão aí danilo fernandier não 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 a gente não tá indo muito bem mesmo aqui nesse jogo então vou ter que mudar aqui nas no meu campo vou tirar aqui em valdívio eu vou botar aqui a alan ruiz e na zaga não vou mudar não vou dar aqui só aqui na frente eu vou botar aqui também é dourado tá cansado então botar aqui olharam aqui no lugar dele pronto só essas duas substituição aí por enquanto nesse segundo tempo 67 minutos de jogo e contra a equipe do goiás aí ela não sei o que que tá acontecendo tem um lance ali pra gente um ataque ali para o time do internacional manau pode ser o primeiro gol gol do time do internacional um a um a empate o jogo e bora virar esse jogo tem tempo ainda dá pra gente virar o jogo vamos que vamos aí internacional 80 minutos de jogo é aquela nossa tem um lance ali pra eles hein tá vi o toque de bola ali no meio gol do time do goiás e garante a vitória ali pra eles vai acabar o jogo em nossa 10 chutes contra 5 da gente galera nossa a gente não jogou nada posse de bola totalmente equilibrado para dois lados aí não foi não não a gente ficou com 54 ali posse de bola mas lá em campo daniel fernandes fez ótimas defesas ali se não fosse a gente tem uma colheada aí contra a equipe do goiás então nesse jogo aqui que a gente vai pegar o time do fluminense eu vou botar o time reserva aí para a gente ir para o jogo então é isso aí vamos que vamos aqui aí estão os demais jogos galera que vai ter na rodada vamos que vamos aqui contra o time do interno do do fluminense vai ser jogo dentro de casa novamente a gente vem aí dessa derrota aí contra o time do goiás e eu já fiz algumas mudanças aqui ó o ataque vou jogar o ataque de voltou aqui miguel borra e vou jogar aqui até o amigo borra na frente onde o romeiro de romeiro na oscar romero esse aqui e alan ruiz o ilharão foi que entrou em wilha é olharão é romero alan ruiz é e também aqui jefferson é só essas mudanças e aqui almeida pronto bora que instruções bora que fazer alguma mudança aqui deixar em todo o campo daniel alves armador deixar aqui ali com alan ruiz escanteio também sei bom que vão em contra o time do fluminense vai ser dentro de casa é isso galera vamos que vamos em contra o time do fluminense vai ser aqui dentro de casa com o nosso time do cidadão primeiro jogo foi dentro de casa e jeito não jogou nada lá contra o time do goiás lá com nosso time titular então vou botar aqui um time mil misto aí contra o time do fluminense tem um lance ali para usar o cruzamento pode ser o gol gol do time do fluminense 1 a 0 nesse primeiro tempo nossa que que aconteceu com o nosso time mais uma derrota será que vai vindo por aí e tem mais um lance ali para o time do fluminense pode ampliar mais um jogo olha o cruzamento novamente 2 a 0 nesse primeiro tempo nossa 15 minutos de jogo 2 a 0 para o time do fluminense é a gente não tá indo bem mesmo nesses dois jogos aí que que tá acontecendo a gente tem feito uma pela vitória lá contra o time do lá na libertadores e empatamos lá e contra o time do do grêmio não mais a gente tenha ganhado de uma bugada no jogo a gente tem que jogar tudo de novo agora estamos aqui enfrentando aí o time do fluminense e não tem muito bem aqui quatro contra três aí nesse primeiro tempo tá jogando mal aqui mal não está cansado aqui fernando bob mas eu não vou mudar ele é um mudo botar aqui dourado é agora botar aqui dourado aqui no lugar dele um tempo pra cada aí vou dar aqui de lado olhar um boto do outro lado pronto só essa substituição eu vou mandar aqui de lado aqui botar mingel borra para o outro lado é esse aí vamos que vamos aí para esse segundo tempo aí contra o time do fluminense g não jogou muito bem esse primeiro tempo aí todos a cícero aí para o time do fluminense igual de samuel e os e o outro gol foi outro gol ele foi de cícero aí nossa gente tá indo muito bem muito muito ruim mesmo nessas duas rodadas e contra essas duas equipes agora a gente entrou muito melhor nesse segundo tempo até o lance ali pra gente pode cruzar na área o cruzamento pode ser o primeiro gol nossa chuta ali nas mãos do goleiro e cavalieri faz a defesa ainda garante 2 a 0 pra eles nesse primeiro tempo a gente melhorou 8 7 8 contra 3 do time deles e do bora da onda aqui eu acho que vou fazer uma mudança pode ver o que a gente pode fazer aqui não tem ninguém muito cansado aqui no nosso time então até já que está jogando mal aqui miguel borra então bora botar aqui nossa eu não trouxe a nossa eu me esqueci de botar aqui a lanrush galera eu te ia tirar esse esse lateral aqui a colocar ele então já que a gente esqueceu será que já não joga aqui na frente romulo romulo joga não tomei não joga será que salan ruiz é nosso não trouxe um atacante então vai ter que jogar assim mesmo aí com com miguel borra ali e ele aqui então bora deixar assim ó deixa assim vamos que vamos aparecer as tanto do jogo nossa 2 a 2 a 0 aí para o time do fluminense olha tem um escanteio ali pra gente ali pode cruzamento na alho olha o gol pega novamente ali cavalieri faz a defesa nossa vai ser o melhor jogo a toda a partida com certeza galera tá agarrando um monte aí o goleiro aí do time do fluminense ó galera quer saber eu vou botar o time totalmente aqui pra cima aí contra o time deles chamando aqui instruções em tudo canto um ritmo rápido e misto não vou botar aqui ó ataque total lançamento é botar aqui lançamento e vou botar aqui ataque cadê ataque bora 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 nosso jogo tá muito bugado hoje botar aí não cadê aqui ó mentalidade é que ofensivo vou deixar só ofensivo aqui muito ofensivo não é deixar aqui ofensivo vão que vão e prestar as tanto do jogo e contra esse time do fluminense que a gente eliminou ele na copa do brasil agora estamos perdendo aqui 2 a 0 dentro da nossa casa tem um lance ali e é pênalti é galera pênalti ali pra gente gente quem vai bater é nosso atacante adeboia pode fazer pode diminuir o placar aí dois a um pode fazer dois a um aí é isso aí gol da gente ali dois a um aí gol de pênalti ali do nosso atacante adeboia vamo que vamo dá pra gente pelo menos empate bora no outro jogo não deu aí se dá bora 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 não é galera 85 minutos vai acabar o jogo indo aí para final do jogo nosso jogo tá muito bugado bem lento ali ó tem um lance ali pra gente pode ser os gol de empate não falta ali de ataque ou fudinho falta de ataque não foi é falta de ataque ali miguel borra faz falta não dá mais tempo dois minutinhos ali é vai acabar o jogo mais uma derrota ali ó ou dá mais um pênalti ganha nossa mais um pênalti ali nos acréscimo pode ser o gol de empate aí miguel borra não a deboia ali na bola pode fazer o gol para empatar o jogo e esse galera conseguimos pelo menos empate é melhor que derrota eu sei que dentro da nossa casa ele com gosto de derrota aí para o time do fluminense cadê ele agarrou muito aqui é cavalier também dano fernandes ganhou então agarrou muito também mas só ficamos aí no empate aí contra o time do fluminense estão demais jogos se vocês quiserem ver é esse vídeo aqui foi um vídeo muito horrível uma derrota agora um empate aí contra o time do fluminense estamos ali em seto colocado aí com 36 pontos muito mal aí na tabela então esse galera vou ficando por aqui pedindo deixar vocês se inscrever no canal deixe seu like compartilha na rede social aí galera se for com seus amigos e até o próximo vídeo fui